Comemora a minha gente, são 20 anos de Zeni Olá amigos internautas do portal iguator.neste, delegado, agendor Frizo de Queiroz Eu vi ali na frente vários materiais por apreendidos, onde é que estava esse material, doutor? Bom dia Alex, bom Alex, hoje nós estamos executando em torno de uns 15 mandados de busca e apreensão Com 15 declarações temporárias Então nós acompanhando a supervisão, resolvemos parar para dar apoio aqui aos colegas E insistimos, porque o Samuel, devido a ligação dele com o Rogério Chapada E a mulher dele, a Juliana, ser filha da Jessivânia, que é mulher do Rogério Chapada Então nós insistimos, encontramos pouca droga aqui através do Teté, foi dado uma geral tudo Aí o soldado Moreira disse, olha, tem que ter arma, tem que ter um fundo falso Então o Moreira veio aqui, observou dois esgotos Aqui no banheiro Isso aqui é o banheiro, onde está eu falando É o banheiro Aí observou esse esgoto aqui Quando ele tirou a tampinha de cima, observou que aqui estava seco Olha, seco, apesar de ter sujeira, estava seco, né? Aí ele observou que aqui de lá tinha esses buraquinhos, né? Olha, você vê aqui o local de botar os dedos Aí pegou, quando puxou, areia Quando ele me chamou aqui, que nós ficamos clareando Quando ele botou a mão aqui pra dentro É um túnelzinho Aí foi tirado aquele celular que está mais de 50 O revólver 38, cinco tiros municiados Tudo aqui dentro Tudo aí, mais quatro cápsulas, mais crack e maconha Foi apreendido uma certa quantidade de dinheiro Você vê uma casa dessa, na periferia do bairro Baroni Toda reformada, você vê como está dando lucro ao banheirão Aqui, quando concluiu, é o senhor banheiro Tudo louco, piso bom O quintal todo revestido Sendo feito uma reforma, você vê como está a renda, né? Aí, felizmente, nós, eu, o Major Natanael O doutor Marciliano, o doutor Jefferson Nos reunimos, juntamente com o nosso promotor O doutor Fernando, os novos juízes que chegaram Pra ver uma operação pra ser feita E ela está sendo hoje, né? Foi executada O doutor Dantas ficou satisfeito com o serviço Acredito que o senhor secretário já tomou conhecimento O comandante da PM já sabia disso, né? Então é uma operação que não vai Eu acredito que ocorreu ano igual com sucesso Mas essa ano igual atual, eu acredito que os nossos Nossos superiores agora vão Dar andamento que nós estamos vendo Que é necessário dar andamento a uma operação dessa, né? Pra que a gente dê um basta, né? Você vê uma moto nova, computador, tem computador Então nós já estamos aprendendo tudo Na formalidade do inquérito E pedir o sequestro desse tipo de bem Uma casa dessa que ninguém vai pedir Que a gente sabe que não foi comprada com dinheiro da droga Que é uma casa que foi construída pelo governo do estado Pra dar pessoas de bem carentes, né? Você vê que mesmo com todas as regras Com tudo, ainda vem parar um casal de traficantes Numa casa dessa que poderia estar morando em uma família, né? Então eu acho que tudo isso tem que ser revisto Pra poder uma casa dessa Cair em mãos de pessoas trabalhadoras que necessitam Não de pessoal que vem Aqui você olha uma casa Mas não passa de uma boca de fumo Eu acho que nós temos que até distinguir agora Residência de família com casa de traficantes Nós temos que procurar modificar a legislação Pra fazer distinção Porque não é um absurdo um negócio Se a gente chegar aqui Se não encontrasse nada, um vagabundo desse Ia dizer que ele estava invadindo Que ele era um trabalhador Como ele estava afirmando E a gente vê que não é Droga, olha Olha a inteligência de um indivíduo desse Então nós vamos verificar em todas as casas hoje Todas as casas foram dar busca Pra ver que certa vez nós encontramos Na casa de outro vagabundo aqui, Igor Lá no conjunto Jardim Oás Debaixo do guarda-roupa Com fundo falso Com uma cerâmica dessa Com um pote Só que nesse dia nós não logramos isso Porque não tinha droga Não é?